Rumble, temos esse combate de duplas no Monday Night Raw, DIY contra o Judgment Day, representado por Dominic Mistério e JD McDonald. Olha o que o Ciampa tá fazendo, isso é loucura, Roberto. Muito veloz o Ciampa, né, mas... É cansado, Roberto. Eu tenho a impressão que ele mais cansa do que causa dano nos aniversários. Uh, cliente duplo no mergulho do maluco, Tommaso Ciampa. Nossa, galera, em Little Rock, Arkansas. Torcendo toda para o DIY. Para o Dragon Slipper, trouxe para esse DDT, o Dove. Finalmente, um golpe de potência aqui em cima do JD McDonald. Não foi suficiente para vencer, mas roubou a cena ali o Thomas Ciampa com a velocidade e a resistência. Essa noite, combate pelo título mundial peso pesado entre Seth Rollins e Jinder Mahal. O Ciampa acabou se atrapalhando, caiu no corner inimigo. Derrubado pelo JD, o mergulho pelo voo agora do Dominic. Veio lá de fora, roubou para um ataque duplo, hein. Colocando lá em cima do suplex vertical para a sorte do Ciampa. Opa, small package. Uh, dois. Quase na sorte. O Ciampa leva essa. É, o Gargano ajudou bastante ali, impedindo o suplex duplo em cima do Ciampa. Paulada no queixo do Dominic. Preparando o mergulho. Ah, veio o Johnny Gargano para fechar. Uh, dois. Hora certa do JD, o McDonnell conseguiu impedir a contagem, ia receber. Sem dúvida nenhuma, ia ser a contagem. O Johnny Gargano ali conseguiu. Agora o golpe duplo. E o Gargano esqueceu. Melhor dizer que o Ciampa esqueceu do JD e o McDonald, de proteger a contagem. Botando golpes, o juiz. Zapata disparou o Ciampa a sair, assim como o JD e o McDonnell. Cabeçado. Nossa, o que fez agora o JD? Super chute em cima do Johnny Gargano, que faz um disco. Sklautline no Dominic. Que sequência. Gosta bastante da ação que está vendo dentro do ringue. Bastante equilibrado. O combate, o público reage. Nosso universo gritando, isso é demais. Belo combate entre duplas. Mais tarde, os campeões das duplas do Raw e SmackDown. Damian Priest e Finn Balor estarão em ação. Retorna agora o JD McDonnell, assim como o Tomasso Ciampa. Usa as cordas. Partiu. Que isso, o Spanish Fly no centro do ringue. A habilidade do JD. E quer mais. Vai para o splash. Pode ser. Um, dois. Chute no rosto. No último segundo apareceu o Johnny Gargano. Essa sequência do JD McDonnell é o motivo pelo qual a gente gosta bastante do talento dele. É o bastante técnico. Não conseguiu fechar. E lá vem o Dominique, querendo imitar o pai dele. 6-9 bloqueado pelo Johnny. Paulado no rosto do Dominique. Tomou uma ajoelhada. Johnny Gargano empurrado para fora do ringue. Contagem. Um, dois. Faz o kick-out. Esse vivo DIY. Mais uma chance para o JD. Trouxe para esse DDT. Que é isso, Ciampa. Mas enterrou a cabeça do JD McDonnell nesse DDT. E agora fez o tag. DIY tem tudo para ir para o golpe duplo. Perigo para o JD McDonnell. Lá vai os dois. Elhada e o pontapé. Está nocauteado do Andy. Um, dois. E agora sim. A vitória essa noite no Raw. Johnny Gargano. O Masu Ciampa. O DIY. Bate bastante equilibrado. Aqui o motivo pelo qual a gente gosta bastante do estilo do JD McDonnell. Mortal depois do Spanish Fly. Mas não foi o suficiente. Veio a patada do Gargano para impedir a contagem. A sequência um DDT quase enterra a cabeça do JD McDonnell na lona. Antes da finalização do golpe duplo do Gargano e do Ciampa. Uma vitória que outra vez aproxima eles bastante de uma disputa do tipo. Falta uma. Falta uma. Uma chance para conquistarmos o título. Gritou o Tommaso Ciampa. Ele e Johnny Gargano. Estabelecendo uma sequência de vitórias. Nós estamos prontos. Queremos aqui uma disputa pelo título. E acho que vocês acreditaram nisso. Agora eu tenho que tomar a decisão. Desculpe. Você vê o que aconteceu no seu próprio show? Não. Porque se você visse, você ia ver que nós, nós deveríamos ter vencido. Eu consegui a contagem na Cainham Carter, mas o Jules nunca fez a contagem. Mas uma revanche não é suficiente. O Jules é um profissional respeitado e ele contou certo. Vocês já tiveram uma revanche da revanche da revanche? Elas aqui querem uma chance. Então parece que teremos a oportunidade de termos um combate entre vocês esta noite. Nós acertamos. E Chelsea, eu vi, o juiz contou até dois. E só uma contagem. É, ensino você a contar. Aceitamos também. Vamos, Pete. Aqui nós vamos. É. Você acredita nisso? Obrigada. Você é bem-vindo. Obrigada. Shhh. É Chelsea. Hora de... Beleza e talento. Combate de duplas de superestrelas. Aí estão elas. As seis campeãs. Chelsea Green e Piper Neven. Daqui a pouco eles estarão frente a frente contra a Fancy LeRain e o Mark LeRain. Uma batalha real feminina que terminará em um quarto. E aí, vamos lá.